A minha profissão deu tão certo, porque eu nunca tive como objetivo na vida. Meu pai nunca disse, meu filho vai ser jogador de futebol. Estou visto pelos torcedores como alguém que tira o ídolo dele do clube. Isso é muito ruim. Se o futebol não dá certo, eu quero ser arquiteto. O projeto está atrasado para a gravação, mas ele está sempre adiantado. Hoje vamos falar sobre uma das profissões mais cobiçadas do país. Nosso tema é profissão futebol. Dizem que somos quase 200 milhões de técnicos. Talvez porque um dia fomos meninos que sonhavam brilhar em um campo de futebol. Um sonho quase impossível. Não há dados específicos, mas técnicos dizem que a cada mil garotos de uma peneira, apenas um poderá ser aproveitado por algum time. A vinda de atletas e ela se concretizando das categorias de base da sua formação ao atleta vingando ou tendo sucesso no profissionalismo, ele é muito pequeno. Eu cheguei no Vasco, eu ainda era muito criança, eu tinha 10 anos de idade. E era um sonho que eu sabia que eu tinha que trabalhar muito para que pudesse alcançá-lo, porque da minha idade muitos garotos ficaram para trás. Eu fui mais pelo prazer que me dava. Claro que depois que eu cheguei no juvenil, no júnior, tu já começa a ver, a ter um contato maior com a profissão mesmo do futebol, com os jogadores profissionais. E tu começa a criar expectativas e começar a direcionar a tua carreira. Já comecei do futsal, passei para o futebol de campo sem ter que passar por peneira, porque o pessoal do futebol de campo me viu jogando no futsal, me puxou para o campo já nas categorias de base, como eles falam. Não passei por esse processo aí. Passada a primeira etapa, o funil fica ainda mais apertado. Todos os anos, 2.500 meninos participam da Copa São Paulo, nosso maior torneio de futebol juvenil. Para a grande maioria, competir em alto nível é uma experiência que não vai se repetir. Graças a Deus, meus pais sempre me deram condições para que eu pudesse estudar. O principal objetivo, além dos jogadores de futebol, era o cidadão. E eles me cobravam muito, tem que estudar, tem que estudar, porque é difícil, porque são poucos que conseguem. Tem que ter talento, tem que ter empenho, tem que ter dedicação, tem que ter compromisso. Tem que abdicar de muitas coisas também, a criança. Tem muitas crianças que passam a não ter praticamente lazer mais, só se dedicar ao futebol. Tem muitos atletas na categoria de base que surgem como grande expectativa, o povo vai se tornar um craque, acabam não vingando, porque o estádio não para. Mas o futebol profissional é assim. Cada conquista vem seguida de uma competição ainda mais difícil. Hoje temos quase 13 mil jogadores inscritos na CBF. Isso se refere aos que atuam oficialmente no Brasil. Deles, menos de 2.600 conseguem manter o emprego o ano inteiro, já que muitos times disputam campeonatos apenas durante os primeiros meses do ano. Se somarmos os títulos do Brasil em Copas do Mundo, estamos falando de 97 jogadores em 83 anos de história. Com sorte é possível chegar até os 40 anos de idade. Daí chega o maior desafio, começar uma nova carreira. E então, o que fazer? Ele optou por construir toda a sua carreira aqui no Brasil. Eu particularmente adorei que ele ficou por aqui. Chance de ter saído? Provavelmente teve, com esse talento todo. Ganhou diversos títulos nacionais e internacionais. E é um dos maiores jogadores da história do São Paulo e também do Brasil. Meu ídolo até é Rogério Sene. Boa noite a todos. Oba, vou ganhar. Vou ganhar? Não, era para ele. Ah, agora eu vou dar. Será que vai ser para você? Uma lembrança para você. Que legal, hein? O que é essa diferente? É uma camisa histórica, que eu joguei uma única vez. Essa camisa, na verdade, é um oposto do que foi feito. Ah, porque tinha aquela vermelha que tinha sido feita, né? É o vermelho, a cor da raça, né? Pena que você achou que eu sou tão grande assim, né? Não, não. É que o meu tamanho eu já estou muito gordo e você... Você está muito gordo. Eu pensei que você estava... Obrigado, Rogério. Adorei. Isso é isso, imagina. O amigo Roberto Jus com carinho e admiração. Obrigado. A admiração é recíproca, aliás. Eu acabei de falar que você é um ídolo para mim, poxa, para mim e para muita gente. Muito obrigado. O nosso tema hoje, Rogério, é futebol no tocante é carreira. Nós estamos falando que carreira é essa? Que sonho é esse que lá fora acaba estimulando tantos jovens a imaginarem que seja o caminho mais fácil porque acham que não precisa estudar tanto, porque não precisa... Só que muito poucos chegaram. Uma nata muito pequenininha, perto dos milhares ou milhões de jovens chegaram onde você chegou. É um sonho, acho que, muito diferente, muito distante do que era meu sonho de 20 anos atrás, quando eu comecei a jogar futebol, de 20 e poucos anos atrás. Tanto que eu acho que a minha profissão deu tão certo, porque eu nunca tive como objetivo na vida. Meu pai nunca disse, não, meu filho vai ser... Hoje acontece muito, né? Os pais, né? Não, meu filho vai ser jogador de futebol. Hoje o menino com 9, 10 anos de idade já vem fazer testes nos clubes, né? E acaba largando tudo só para se dedicar isso. E eu comecei a jogar como goleiro com 15 para 16 anos. Mas por que surgiu a oportunidade de ser goleiro, de repente? Foi num momento qualquer que você teve que pegar no gol? Foi um time na minha cidade. Ninguém queria pegar no gol na molecada, né? Ficava revezando. Foi justamente por isso que eu comecei no gol. Por ser o mais novo da turma, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil e o time da Associação Atlética do Banco, né? Ela tinha o goleiro e o goleiro era meu chefe, inclusive. Só que um dia meu chefe viajou, faltou e nós tínhamos um jogo importante. Eu era o mais jovem e ninguém queria ir no gol. E não começava o jogo. Aí eu, por educação, por ser o mais novo, né? Ou eu ia para o gol ou ia para o banco, né? Você, vou para o gol, né? Melhor jogar, né? Melhor jogar, né? E eu fui muito bem naquele dia e meu chefe caiu. Depois foi transferido de agência. Não por isso, mas foi transferido de agência. E depois disso, montou-se o time na primeira divisão, o time da minha cidade, lá de Sinop, no Mato Grosso. E eu fui convidado a fazer um teste. E aí eu passei no teste, fiquei como terceiro goleiro. Os dois goleiros se machucaram no decorrer do campeonato. Eu entrei no meio campeonato e foi a primeira vez que um time do interior do estado do Mato Grosso se tornou campeão profissional Mato Grosso. E esse foi o único time que você jogou fora do São Paulo, não foi? Foi, eu joguei 17, 18 jogos, 15 jogos, eu não lembro exatamente, pelo Sinop. Fim fazer teste no São Paulo naquele mesmo ano. Quem era o goleiro titular do São Paulo, né? O Gilmar. E o Zete estava surgindo, né? O Zete tinha sido contratado pelo São Paulo naquele mesmo ano. E o Zete estava voltando de uma lesão. O Zete era mais jovem. Logo no ano que eu cheguei, no ano subsequente, o Zete já se tornou titular. Você era o terceiro goleiro, então? Não, eu era o décimo segundo goleiro. Eu tinha idade para jogar no juvenil. Eu tinha 17 anos de idade. Eu passei nos testes, no profissional, e fui para a minha categoria onde a idade era permitida. Agora, você não tinha medo num certo momento, quando você estava vivendo essas dificuldades todas, de que poderia não dar certo, que você poderia não chegar a ser esse grande jogador? Eu nunca sonhei tanto que eu chegaria, eu nunca tive como um objetivo fixo na minha... Não tinha isso? Não. Então, o que te motivava? Eu vim como uma chance, uma oportunidade na vida, mas eu não vim com aquela coisa, putz, se não der certo, eu vou me matirizar até o fim da vida, porque eu não... E eu acho que foi isso que fez. Logicamente, depois de um certo tempo, quando eu passei a integrar a equipe profissional, quarto goleiro, terceiro goleiro, aí sim, aí você vê uma expectativa real, que é aquilo que você escolheu para a tua vida, você tem que chegar no ponto mais alto. Como é que faz para segurar, vamos dizer assim, a tua carreira no Brasil? Você teve propostas do exterior, não tem? Algumas, durante toda a carreira. Se for para você se transferir hoje para uma equipe mediana, uma equipe que não vai brigar por título toda temporada, que na Espanha você sabe que vai ganhar a Real Madrid ou vai ganhar a Barcelona. Então, entre jogar em um clube que te oferece a estrutura que o São Paulo... Porque o dinheiro, ele é muito importante. Eu acho que ele vai te dar sustentabilidade para o restante da tua vida, família, enfim, cada um sabe a quantidade de pessoas que carrega ao seu redor. Mas você entrar todo dia num ambiente de trabalho, onde você conhece desde o segurança, do garçom, da moça que lava a roupa e que todos fazem parte dessa estrutura, e você se sentir bem ali, isso é um preço que o dinheiro, muitas vezes, ele não tem a confiança naquela pessoa. Você tem empresário? Não, eu nunca tive. Você é o teu próprio empresário? Sempre sozinho. Não necessariamente um bom envolvimento. Mas as decisões de negócio foram suas? As decisões de renovar, não renovar, isso sempre foi meu. E eu tive uma facilidade muito grande, talvez, isso foi uma das coisas que fez com que eu permanecesse no São Paulo. E eu nunca tive discussão, meus contratos nunca demoraram mais que 10, 15 minutos para serem resolvidos. Sempre foram dessa maneira. Sempre fiz contratos longos, de 3, 4 anos. Antes de terminar o período de vigência do contrato, eu acabava renovando, sempre tranquilo. Eu acho que isso foi uma coisa... E agora termina em dezembro? O meu termina e provavelmente... Aí vai parar? Eu paro esse ano. Que tristeza. É, mas tudo tem... O que eu mais vou sentir falta, além das defesas milagrosas que nós já vimos você fazer, é claro que você já errou também, já tingamos bastante. É, mas eu falo que o torcedor é impossível. Impossível o cara não ter erros, mas eu posso garantir que o teu percentual deve ser coisa de 10% para 90% de acerto. E no teu caso, se você olhar, quer dizer, essa quantidade de acerto e tudo, e apesar dos erros, você é um cara que cuida do seu próprio caminho, fora do futebol, e olhando para esse cara que conseguiu acertar tanto dentro de campo e fora, qual conselho você daria para um jovem agora, que está começando uma carreira, ele tem que ter empresário, ele tem que estudar, os caras estão batalhando para caramba, tem jogadores jovens aí em clubes, o que você fala? Para eles ouvirem o Rogério Cine é muito legal. Eu acho que o estudo é fundamental para qualquer ser humano, em qualquer atividade. E saber que não adianta você focar aquilo como ficar cego, obstinado pela carreira. É algo que você tem que fazer seu melhor, se dedicar, mas você tem que estar muito preparado. Quantas crianças a gente tem? De cada 10, 9, tem como sonho ser jogador de futebol. Olha o tamanho da concorrência do vestibular que a gente vai enfrentar, que o menino vai enfrentar no decorrer. O menino e a menina agora também, falando em mulher. Sim, também. Falando em mulher, Rogério, eu quero mostrar que o futebol feminino ainda não tem uma grande estrutura no Brasil, a gente sabe disso, mas já existem milhares de meninas sonhando com uma carreira nos gramados, e tem peneira de futebol feminino. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Vamos lá. O Centro Olímpico da cidade de São Paulo, hoje, é uma das principais equipes de futebol feminino do Brasil. Elas estão aqui hoje, concorrendo a uma vaga em uma das equipes de categoria de base aqui do Centro Olímpico. Você vai fazer o aquecimento geral, depois vamos para os reduzidos, para vocês tocarem bastante na bola, e para finalizar a gente vai para o jogo coletivo. Eu quero ser jogadora de futebol porque o primeiro é um sonho. É um sonho, ser jogadora, fazer uma casa para minha mãe e tudo. Desde pequena eu gosto de jogar, sempre gostei de jogar, nunca quis fazer outra coisa. É uma paixão que eu tenho, é a coisa que eu mais gosto de fazer e que é uma das coisas que eu mais sei fazer bem. Muitas delas estão aqui hoje porque têm o sonho de jogar futebol independente da... sem conhecer a realidade do futebol feminino. Algumas poucas ainda buscam no futebol como a única saída da vida e acreditam que ela vai conseguir ter uma ascensão social diretamente vinculada ao futebol. Se dá dinheiro eu não sei, porque aqui no Brasil não tem muito investimento no futebol feminino, mas se eu estiver fazendo o que eu gosto, recebendo o mínimo, eu vou estar feliz mesmo assim. Eu pretendo estudar medicina também, da USP, se der certo, mas com certeza continuar com o meu futebol. Se o futebol não dá certo, eu quero ser arquiteta. Preparadora física, fisioterapeuta, trabalhar com isso mesmo. Bom, a gente vai passar a lista de aprovadas dessa primeira fase, né? Talita Barbosa, Isabela Mirelli. Não foi dessa vez, mas com certeza é um estímulo para voltar mês que vem, tem todo mês, então até conseguir, vou vir, vou aparecer aqui. A paixão, aliada com uma boa orientação, mais um trabalho e uma dedicação, vai acabar tendo algum resultado. Mas no momento certo, que ela estiver madura, realmente, para poder enfrentar esse grande desafio. Vitória, Caroline. Eu sou a Silmara, sou tia da Vitória, minha campeã de hoje e muito feliz por isso. Não tem explicação como é passar numa peneira assim, na primeira fase. Mesmo que seja a primeira fase, é como uma vitória, assim. E a gente está tentando, né? Seguindo o sonho. É isso. É importante isso, quer dizer, nos Estados Unidos, o apoio do futebol feminino é muito maior. Muito. Os caras lá, impressionantes minhas lá, jogam muita bola. É, você vê em julho, a época de férias, os campings que tem, né? De treinamento, em universidades, né? Aproveitando as férias. E nem é o esporte nacional. Não é o primeiro esporte, mas as meninas até gostam mais, parecem do que os meninos nos Estados Unidos, né? Por isso que você tem, você pega, acho que Japão, China são muito fortes, acabam sendo fortes no futebol feminino, né? E no Brasil ainda carece de investimento, né? De empresas que acreditem que pode, de espaço até, de televisão também, para se criar uma liga forte, feminina, né? Uma curiosidade agora, totalmente fora do tema, mas eu não vou aguentar que você está aqui, vou aproveitar que você está aqui, né? Você é muito hostilizado pela torcida adversária? Eu acho que, é, depende, quando você entra dentro de um estádio de futebol, um jogo para 50, 60, 70 mil pessoas, o maior prêmio, o maior reconhecimento que você pode ter como atleta é a vaia, é a ofensa adversária. Ah, que legal essa visão. Esse é o maior prêmio que você tem. Porque você incomoda, né? Porque você incomoda, porque você faz alguma diferença. Quando ninguém te xinga, é preocupante. Ah, os caras, Rogério, você me irrita os corinthianos falando, eu falei, como é que te te irrita por quê? Eu já quase briguei com os caras por tua causa, você não tem noção. Eu falei, te irrita por quê? Você conhece o Rogério Senna? Não, mas ele é muito metido. Quem falou que ele é metido? O cara é bom ou ruim? Fala pra mim. É, ele é bom. Pô, respeito o cara. Mas eu acho assim que essa é a... O atleta tem que... Não, eu tive que aguentar uma brincadeira hoje aqui no estúdio, viu? Não, mas é normal. Sabe o que eles falaram? Pô, o Rogério está atrasado para a gravação, mas ele está sempre adiantado. Está atrasado para a gravação, está adiantado, é. Mas a vida é assim mesmo. Como é que ele pode estar atrasado se ele está sempre adiantado? Eu tenho um cara aqui que eu queria bater, né? Mas essa é... E isso é a coisa saudável do futebol, sabe? Então, quando você... Quando ninguém te hostiliza no estádio, quando ninguém te... Aí é preocupante, é sinal que você já não faz mais diferença. É verdade. Você tem uma marca insuperável. Eu, assim, eu ouso dizer que não vai acontecer nunca mais. E onde começou isso? Você já explicou que você começou na linha. Aí um dia o chefe faltou, você foi para o gol. Mas fazer, cobrar falta com essa maestria. Na verdade, eu, quando o garoto, quando eu subi para a equipe profissional, o Tele Santana era treinador de São Paulo ainda. Nossa, querido. E o Tele sempre cobrava para chegar meia hora mais cedo. Não, chega meia hora mais cedo, vem bater na bola, vem aprender. E aí eu cheguei mais cedo um dia, tinha uma barreira móvel, lá no CT, eu disse, eu vou tentar... Fazer gol. Não, acertar a trave. Acertar o travessão. Aí eu botei a barreira e... Só para treinar a pontaria. Para treinar, para tentar acertar o travessão. E eu comecei a acertar muito o travessão. Aí eu disse, poxa, mas se eu consigo acertar o travessão... Consigo acertar o gol. O gol, é mais fácil de você acertar, né? Aí eu comecei a ter um índice de acerto grande, né? E eu batia 100 faltas todos os dias. E aí eu fui vendo que tinha jeito para o negócio. E eu treinava. Eu treinei, antes de ter minha primeira oportunidade para bater uma falta, eu bati 15 mil faltas em treinamento. Não. 15 mil repetições. Não. E aí o Muricy chegou numa palestra um dia, e a gente tem toda a parte tática do jogo, posicionamento, bola parada, escanteio, pênalti, quem bate e tal. E se tiver falta, se tiver falta, bate o Rogério. Aí todo mundo ficou, né? Para o goleiro bater falta. Imagina os caras que são bons batedores. Não, não, não. Quem treina é ele, ele que vai bater se tiver. Na minha quarta ou quinta falta que eu cobrei, em jogos oficiais, eu fiz meu primeiro gol. E aí, lanchou. Eu vou perguntar uma coisa que, como São Paulino, eu não posso deixar de perguntar aqui, mas é uma curiosidade que acho que para todo mundo é legal de você esclarecer. O São Paulo está preparado para perder. Eu não digo goleiro, porque o goleiro, nós temos um reserva, que é espetacular, é muito bom. O segundo goleiro. É um segundo goleiro muito bom, que é o Denis. Eu adoro ele, sinto segurança nele. Mas o líder, Rogério, sim. Quem assume esse papel? Eu acho que não existe ninguém insubstituível. Nós já tivemos grandes jogadores na história de São Paulo. Eu lembro do Raí. Eu peguei essa fase com o Raí. Era o grande capitão do time. Eu acho que se formará alguém que pôde acompanhar, principalmente alguém que pôde acompanhar essa minha trajetória, através... Mas você vai estar por perto para continuar dando essa liderança para você? Eu acho que tudo tem que ter um ponto final na vida. Eu acho que, assim, para se começar uma nova fase, eu preciso pôr um ponto final. Eu talvez não me sentiria bem, acabando esse ciclo de atleta, iniciar uma fase... Imediatamente. Imediatamente. Dia seguinte, assumir qualquer outra função que fosse dentro do clube. Acho que pode ser que... Gerente do estádio. É, gerente. Sabe? Jardineiro lá no CT, né? Roupeiro. Não me sentiria... Eu acho que tem que ter um ponto final. Eu acho que... Mas a gente vai sentir. Eu também vou sentir muita falta. Também sentirei muita falta. Ficarei muito triste. Porque o São Paulo é minha vida, é parte da minha vida. Você imagina a tua emoção no teu último jogo, como vai ser? Você vê que eu tenho 40 anos de idade, 23 vividos dentro do Morumbi. Não, é a tua vida passou lá. É a tua vida. Quase mil e cem. A tua vida adulta passou lá. Quase mil e cem jogos jogados como profissionais. Mais da metade da sua vida. Mil e trezentas concentrações. Não. É, eu tenho anos... Então, quer dizer, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. O caminho da minha casa para o estádio, por exemplo, se eu fechar o olho, o carro vai. Vai sozinho. Eu imagino essa emoção do último jogo teu lá. Eu não quero imaginar. Você não vai aguentar. Para não chorar antes, vamos deixar para imaginar no último dia. Vamos levar a vida, tentar levar ela normalmente até o último dia. Vai ser demais. Bom, há um bom tempo o mercado internacional, falamos hoje aqui do mercado internacional, o quanto ele é importante para os nossos jogadores e abre portas para os jogadores brasileiros. Faz tempo, né? Vamos dar uma olhada nessa matéria sobre esse tema. Se falta espaço para tanto jogador aqui no Brasil, a solução é buscar um lugar ao sol do outro lado do oceano. São mais de 500 brasileiros espalhados entre as ligas nacionais da Europa. Isso nos dá o primeiro lugar no ranking de exportação no Velho Continente. Temos praticamente o dobro de jogadores da França que ocupa o segundo lugar. Se a gente acrescentar o amor que a gente tem pelo esporte, que a gente tem pelo futebol, se a gente acrescentar o tamanho e a dimensão do Brasil, que é um país continente, a possibilidade de surgir talentos é muito grande. Você tira uma primeira divisão com 20 equipes. E são todas equipes grandes aqui para nós. E você pega uma segunda divisão ainda, onde você consegue tirar muitas boas equipes com grandes jogadores também. Hoje eu estou em um clube grande. Eu quero fazer história aqui no clube grande. Mas não vou descartar esse sonho que eu tenho de jogar na Europa assim. Disputar grandes ligas, jogar com os melhores jogadores, os melhores campeonatos. Mas 90% com certeza pensa no dinheiro. Também tem as oportunidades que atletas às vezes não se destacam tanto aqui no Brasil. E vão para a Europa. E na Europa tem um destaque maior. Na seleção vencedora da Copa das Confederações, temos alguns jogadores que fizeram sucesso na Europa antes de serem conhecidos por aqui. Felipe Luiz jogou apenas 25 vezes pelo Figueirense e fez carreira na Espanha. Dante jogou menos, 19 partidas pelo Juventude. Passou por França, Bélgica e venceu a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. O companheiro de Dante na Alemanha, Luiz Gustavo, só tinha jogado pelo CRB e pelo Corinthians de Alagoas. O zagueiro Davi Luiz defendeu somente o Vitória da Bahia antes de ir para Portugal. Hoje é titulado Chelsea da Inglaterra. O clube visualiza um atleta como o Davi Luiz, que estava no Vitória, um grande potencial. Então o que eles preferem? Vou pegar esse atleta hoje que está em teoria em baixa. Ele sendo trabalhado aqui, eu posso fazer com que ele suba como ele subiu de nível técnico, nível físico. Bom, jogar no exterior foi uma maravilha, assim que eu digo, né? Foi um grande convite, ainda mais sendo da Europa. É observadores acompanhando diariamente o atleta e aí eles diagnosticam o atleta que pode dar o que eles esperam, compra no momento certo e torna o que se torna lá fora, né? Se os clubes brasileiros quiserem mais títulos e também mais dinheiro, é fundamental que saibam reconhecer e valorizar os bons talentos cada vez mais cedo. Rogério, que mercado, hein? Esse é o mercado. E que tem jogador. Sabe uma curiosidade que eu tenho, que você não sei, você pode me esclarecer isso? Tem alguns jogadores que a gente nunca ouviu falar no Brasil. Mas onde jogavam esses caras, você sabe por aqui? Normalmente são jogadores que jogavam no mercado, mas no Nordeste, né? No Nordeste, na Bahia. Tem uma saída muito grande de jogadores, especialmente para Portugal. Tem muito jogador brasileiro que faz esse caminho. O Hulk também não foi de grande time aqui. Muitos passam por Portugal, acho que é o... A primeira entrada. Eu não sou o pessoal mais indicado, mas o mercado português, ele tem um abastecimento muito grande de jogadores brasileiros. E aí, dali, tem aquela adaptação, né? Na Europa e de Portugal. Bom, isso nós vamos, então, agora entender melhor e vamos descobrir com esta figura fantástica. Esse cara competente, empresário responsável pela carreira de craques como Lucas, Neymar, que ele levou embora daqui. Não sei se eu gosto dele tanto, porque ele levou esses caras embora do nosso time. É, tá, levou uns caras bons aí, todos embora. Wagner Ribeiro, pode entrar. Tá machucado. O que aconteceu aí, Wagner? Tive um pequeno problema no ligamento. Jogando bola? Não, brincando com o meu filho. Brincando com o filho. Tudo bom, vai? Você conhece o Rogério, lógico, né? Nosso ídolo. Fica à vontade. Nosso ídolo. Você é São Paulino, né, Wagner? Me deu uma cadeira, Rogério. Opa, a cadeira. Você é São Paulino que já começa muito bem, né? O São Paulino... Já estamos aqui em casa, os três. Desde pequeno, conheci o Rogério em Tóquio, em 93. 93. Ele era a reserva do... Zete. Do Zete. Tirei uma foto com ele. Essa foto é dele. Agora, ser São Paulino e prejudicar o São Paulo, como você fez, quero dizer, testemunhar aqui publicamente o meu protesto, deixar meu protesto aqui, você tira Lucas, você tira Cacá, você manda tudo. Mas, na verdade, você está ajudando, porque o dinheiro que proporcionou ao time deu para a gente construir outros, mais vários outros times, não é verdade? Exatamente. Cotia é uma fábrica de jogadores. Então, lógico, eu, na minha profissão, sou visto pelos torcedores como alguém que tira o ídolo dele do clube. Isso é muito ruim, porque muitas vezes me hostilizam, mas... Chegam a te hostilizar por isso, Júlio? Já, muitas vezes. Mas se reconhecem, assim, da rua? Sim, sim. Bom, eu vou correr um pouco de risco aqui com você, porque eu vou aproveitar que eu te considero um dos maiores, se não o maior empresário e jogador desse país. Está no top aí dessa área. Mas a gente sabe. Primeiro que a gente não entende muito bem essa história de como funciona esse mundo. Só essa saída do Neymar, na qual você estava envolvido, tem uma confusão danada. Você pode dar uma rápida explicação para a gente? Hoje, o jogador, quando ele faz um contrato ou renova, ele pega uma parte dos direitos econômicos. Os direitos federativos só podem pertencer ao clube. Os econômicos, alguns jogadores têm um pedaço. E o caso do Neymar, especificamente, quando nós renovamos o contrato dele em 2011, ele ficou com um pedaço repassado a Diz, é uma empresa que investe em futebol. E o pai dele recebeu um dinheiro referente a essa venda. E agora... Há um percentual que a Diz já... Exatamente, que era 40%. 40%. Que pertencia ao atleta, é isso que você quer dizer. Pertenceu ao atleta. Então ele comprou esse direito do atleta para ficar com a empresa. E o clube deu anuência. A partir do momento que foi vendido, esse grupo tem direito agora a receber e vai receber. Existe agora uma briga judicial, porque eles estão colocando esse grupo investidor que o valor foi maquiado da venda do Neymar. Porque foi maior do que foi apresentado. É, na verdade, houve um valor que foi pago ao Santos, um valor que foi pago ao Neymar, porque são os direitos que ele tem de luvas da transferência, e um valor por dois amistosos. E é fato. E também o Santos vai receber um valor por ter dado prioridade ao Barcelona na compra de três jovens garotos. Isto vai fazer com que exista agora a briga jurídica, porque o grupo investidor diz, não, eu tenho 40% sobre o total geral. E o Santos fala, não, você tem 40% sobre o que eu recebi referente à transferência do Neymar. Então, o problema... Aí não seria sobre o jogo de 10 milhões de euros, não seria sobre essas vantagens dos três jogadores? E também sobre a parte do Neymar. Nenhuma dessas compensações entraria na conta, segundo o Santos? Segundo o Santos, não entraria. Não entraria. Na prática, realmente não, porque o valor, os direitos, 40% é referente a direitos econômicos. Isso é referente ao valor da transferência. O valor da transferência foram 17 milhões de euros, que é o valor que a Diz ganha 40% sobre 17 milhões de euros. Esse é o valor oficial, mas como é que chega então em tantos milhões mais para cima? Porque foram somados outros números, como eu disse agora há pouco, a prioridade, os dois amistosos e a parte da luva do atleta negociado. E aí não é a Diz, não tem nada a ver com isso? Nada a ver, só ele faz o contrato que ele quer. Então a Diz não está certa na tua visão? Não. Não está certa? Não está certa. Coisa louca isso, né? Eu fico pensando, como é que você participou? Você ganha um percentual desses valores? Então você tem, obviamente, o interesse de que o valor seja o maior possível. Lógico, eu tento fazer o melhor negócio para o jogador. Mas por que o Real Madrid então não conseguiu levar? Você não ajudou a convencer, porque era muito mais dinheiro do que o Barcelona. O Real Madrid pagaria mais do que o Barcelona. Inclusive eu, pessoalmente... Você tentou convencê-los, né? Tentei convencer o Neymar e a família, até porque eu tenho um relacionamento muito bom com o Florentino Pérez, porque eu levei o Robinho, tenho uma relação muito boa, sempre leva meninos da base para lá. Só que o garoto, ele era, como eu sou São Paulino, ele torce para o Barcelona. Ele quer jogar com o Messi. Ele quer jogar no Barcelona, quer morar em Barcelona. E isso não tem preço. Mesmo que ele venha ganhar menos... Nesse dia ele vai olhar para trás e ver quantos milhões de euros ele deixou de ganhar. Não, mas eu acho que ele... Ah, tem que fazer o que você quer fazer, lógico. É uma opção que tem o seu valor. É, tem o seu valor. Você escolher, tem a oportunidade de escolher onde você quer jogar, isso é muito legal. O Rogério é realmente... A carreira dele é totalmente diferente de todos que eu conheci. Ele não tem empresário. Sempre resolveu muito bem os contratos. E lógico, com certeza, todos os grandes empresários aí do Brasil procuraram por ele. Quem que não queria trabalhar com o Rogério? Não, sem dúvida. Agora, voltando à carreira, falando em carreira. Quando começam a surgir novos talentos, jovens, procuram empresários como você para desde o começo, como o Gabigol da vida, o Neymar, quando começou tinha 11, 12 anos de idade. Comigo ele gostou de 12. Você já fica como empresário desses talentos lá de trás, desde pequenininho? Olha, pela lei hoje, o jogador até os 16 anos não pode ter empresário. Ah, não pode. 16 para cima. Isso, mas eu tenho um advogado no clube, lá no escritório, que tem uma procuração e eu me torno agente dele via advogado porque eu cuido dos negócios e da gestão de carreira. Bom, nós vamos falar agora sobre atletas que às vezes ficam meses parados e isso significa fim de carreira para eles. A gente sabe disso, né? Aí, então, para evitar esse desemprego, vários jogadores se uniram para poder treinar e formar um time que nós vamos conhecer. Esse é o time dos jogadores desempregados. Não tem clube, mas tentaram se virar. Vamos dar uma olhada nessa história. O esportista hoje oferece uma assessoria de treinamento para os atletas que no momento se encontram sem clube. Eu tenho atleta de primeira, de segunda e de terceira divisão. Entre tantos, nós temos o William Barreto. A única coisa mais profissional que eu fiz foi ter treinado na Itália. Fui com 12, treinei três meses, depois voltava. Aí depois voltava de novo, porque de menor não pode ficar lá. É um meia agressivo, tem um potencial incrível. E o Boni é um jogador que já esteve na Alemanha. Tinha dois anos de contrato, até o junho agora de 2013, mas ano passado tinha uma lesão séria no joelho. Junto com isso, o clube de lá teve um problema financeiro e não ia ter como mais agenciar, bancar a gente. Estou em contato com eles lá, mas não é tão fácil agora. Sem sombra de dúvida, rapidamente já vai estar retornando para a Alemanha e vai estar reconquistando o seu espaço. De novo, são dois jogadores que o esportista acredita muito. Aqui eu treino de segunda a sexta, para ficar em uma condição boa, para tentar fazer um teste em algum time e conseguir ficar, não bater lá e voltar. O objetivo agora que eu estou tentando voltar, mostrar meu trabalho de novo é esse, é estar em forma aqui com eles, aproveitar os amistosos que eles organizam com outros clubes para poder estar na vitrine. A vida é uma peneira, é, sabe por quê? Às vezes nós somos sacudidos, sacode a gente para lá, sacode a gente para cá, e tem uns que são fininhos, e passa, vai passando, os fracos tecnicamente, os que não tem uma costa quente, os que não tem um padrinho forte, os que não pagam, tem gente que o pai vai lá e paga, e o filho joga, e por aí vai. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, nos dedicarmos a cada dia, para que a gente possa ir, a hora que as oportunidades vier, a gente possa estar preparado para elas. Ei, pessoal de trás, encosta aí mais um pouco! Meu maior sonho é poder estar jogando futebol, fazendo o que eu gosto, dependendo se é aqui no Brasil, se é na Europa, eu quero estar jogando futebol, viver disso. É jogar na Europa, é o meu maior sonho, chegar na seleção brasileira também. Eu nunca tinha ouvido falar do lance desse, jogadores desempregados que se unem para poder treinar e tentar aguardar uma nova oportunidade. Você conhece a história? Na verdade, só a maioria dos jogadores estão sem mercado, eles se uniram e fazem, jogam lá para poderem voltar... Mantém a forma física. Mantém a forma e voltarem a ter oportunidade... Em algum clube. Em algum clube, mas é difícil, viu? Você como empresário, assim, a tua visão também é importante para a gente ler um pouco sobre essa coisa da cabeça dos jogadores, né? Eu não quero aqui citar, mas um exemplo posso citar, um grande craque que escorregou extra-campo, Adriano, né? Chegou a jogar no nosso time, mas... E um baita jogador. Mas um baita jogador, o cara é um craque. E um baita cara. Não, um cara legal pra caramba, só que adora a bagunça, entendeu? Então, como tem vários outros. Quando você vê isso, você se desinteressa como empresário ou você chega a recomendar, fala, tenta salvar essa pessoa? Como é que você vê isso? É complicado, porque... Você teve alguém já que você agenciou que teve esse tipo de problema extra-campo? Sim. É um jogador, jogava no Corinthians, ele chamava Abuda. Ele... Você lembra dele, Rogério? Lembro, joguei. Ele foi para o exterior, era um garoto que tinha problemas, mas era humilde. E, realmente, ele quebrou a cara, porque ele foi num momento errado e ele estava despreparado. Ele foi para a Alemanha ainda. Nossa! Tem um caso que eu poderia dizer que, se tivesse trabalhado comigo, ele não teria morrido da forma que morreu, o Denner, da portuguesa. Mas o Denner morreu em um acidente de carro. Acidente de carro. Sabe por quê? Porque estava numa noite em São Paulo numa balada, saiu daquele madrugada, tinha que chegar no Rio para treinar cedo, pegou o carro, uma Mitsubishi muito veloz, bateu o carro com o amigo dele. Ele estava dirigindo? Não, ele estava do lado. Ele estava no banco. Dormindo. Dormindo. E foi enforcado. Esse era o talento. Normalmente, esse tipo de coisas, nós hoje, nós damos toda a estrutura para que o jogador, ele vai para o Rio amanhã cedo, então, tá bom, manda reservar o voo das seis. Ele foi de carro, porque eu de carro tinha que ir. Então, são coisas que a gente, pela experiência que nós temos aí com todos esses jogadores, esses fenômenos que você conhece e aqueles que não são conhecidos, a gente tenta passar para os meninos. Mas é difícil, porque quando o menino vai jogar, ele precisa estar leve, ele não pode estar com a responsabilidade de ter que jogar bem, porque vai ter que ganhar dinheiro para ajudar o pai, a mãe, a avó, os irmãos, o cachorrinho. Ele precisa de ter tranquilidade para desenvolver. E a família atrapalha muito, Wagner? Muito. Quem entra em campo para poder resolver os problemas econômicos da família... Não vai render. O que você acha, Rogério? Ah, com certeza. Hoje é difícil mesmo. O menino tem que estar, principalmente o jovem, né? Que não tem a experiência de vida ainda, né? É, mas é que a família deposita a esperança, né? É que tem muita família. Na carreira desse jogador, há uma grande chance da família sair do buraco. Tem uns que depositam esperança, outros depositam toda a parte financeira do menino, né? Eles têm esperança de ver o sucesso, né? Eu conheço pais... Eles têm esperança de ver a grana, né? Aí que é o problema. Eu conheço pais que largaram do emprego para cuidar da carreira do filho e o filho não vingou. Nossa, aí o cara... Aí a decepção é total quanto para o garoto, que ele seria a salvação, e para a família, que economicamente ia depender e agora nada. Tinha que recomeçar tudo. E o menino ia trabalhar. Eu vou ter que fazer a pergunta a mais para os meus amigos, meus convidados. E aí sempre tem uma polêmica na pergunta mais. É? Também a produção que faz... Tem uma pergunta a mais para você também ou não? Não, você não. Apresentador não. Apresentador aqui pergunta, ele não responde. Vou perguntar para o Rogério. Pronto, é uma sugestão. Você vai acabar com o futebol, vira apresentador da televisão, me convida ao programa, mas pode perguntar o que você quiser. É, eu dependendo da pergunta aí, eu vou ter pergunta a mais para hoje mesmo. Pode ficar tranquilo, é a produção. Tá bom, vamos ver, vamos ver. Isso vai acontecer logo depois do intervalo comercial. É rapidinho. O Roberto Luiz Mais está de volta. Hoje o nosso tema é profissão futebol. Eu, obviamente, fiquei muito feliz de ter aqui nessa noite. Se você não viu em casa, azar seu, porque a entrevista é maravilhosa desse ídolo do esporte brasileiro, ídolo, particularmente, de nós, São Paulo, mas acho que admirado por todos, Rogério Senna, e também o empresário Wagner Ribeiro, que veio aqui nos dar grandes informações, interessantes informações sobre este mundo dos negócios, das carreiras dos jogadores, que é fascinante, é um negócio difícil, complexo, envolve muitos interesses e você é um dos mais competentes trabalhando nessa área. E antes do intervalo comercial, falei que faria pergunta a mais para vocês e é uma perguntinha capciosa preparada para a nossa produção em relação a vocês. Vamos ver o que prepararam para vocês. Primeiro ambiente de pergunta a mais. Vamos começar com... Os mais velhos. Wagner Ribeiro. Meu Deus. Você vai ficar para depois. Wagner, quando o César Cielo venceu o Neymar no prêmio Jovens Lideranças, lá vem, hein? Em 2012, você não gostou do resultado e escreveu no seu Twitter. Infelizmente, ganhou o DOP. O Neymar é uma liderança mundial, mas perdeu para o Cielo. A declaração pegou mal na época. Você se arrepende de ter dito isso? Naquele momento, eu estava lá representando o Neymar lá no Palácio dos Bandeirantes e eu achava que o Neymar era a grande liderança jovem no Brasil. E quando veio o resultado que o Cielo ganhou, eu tinha tomado uma taça de vinho a mais, com o celular na mão, coloquei isso e deu essa repercussão toda. Imediatamente eu tirei, 5 minutos depois eu tirei, eu deletei. Acho que era tarde. Até hoje estão falando disso. Os sites todos pipocaram. E no dia seguinte, eu estava indo para descansar a cabeça, porque foi muita pressão de todos os usados, até do próprio Neymar. Eu, indo para o interior, eu parei meu carro na estrada e escrevi assim, uma taça de vinho a mais me fez escrever uma grande besteira. Eu peço desculpas ao Cielo e aos seus admiradores. Um grande homem é aquele que reconhece seus erros, viu? Eu então só tenho que dizer que me arrependo. Parabéns, que bom. Parabéns. Talvez tenha sido mais uma oportunidade para você esclarecer isso, né? Exatamente. E você está vendo o que te aguarda, né? Não, acabou, né? Ficou complicado, hein? Acabou não. A sua está aqui. Bem esclarecedora mesmo. Olha, você ainda vai ter um alívio de um intervalo comercial antes de eu te botar numa fria. Já, já voltamos. Você vai me falar agora. Roberto Guzmach está de volta. Hoje o tema é profissão futebol. Tenho aqui Rogério Senna, tenho aqui Wagner Ribeiro. Excelente entrevista. E antes do intervalo comercial fiz a pergunta mais para o Wagner, uma pergunta dura. Falou sobre um episódio lá no passado, foi o quê? 2012? Foi no ano passado. Foi no ano passado, logo depois da Olimpíada de Londres, isso ou não? 2012. Em que o Neymar não foi eleito o melhor atleta, quem ganhou foi o Cielo e você... A grande liderança. Grande liderança. Grande liderança jovem, né? E você aí tuitou alguma coisa que você reconhece que foi um grande erro, mas é bacana você ter reconhecido e esse programa te deu a oportunidade de esclarecer isso mais uma vez. Eu agradeço. E o meu querido Rogério Senna, que eu não poderia botar numa fria, mas como não sou eu... Claro, faz parte do programa. Faz parte, vamos ter que enfrentar isso, né? Por mais ídolo que você seja, você vai ter que responder. Ih, já tem coisa de crítico aqui. Ah, bom. Só podia ser, né? Senão não ia ter graça, né? Alguns críticos, Rogério Senna, dizem que você tem um gênio complicado. Verdade. Complicado de se administrar e que prioriza o individualismo em detrimento da equipe. Esse tipo de declaração te incomoda? Você lê essas críticas que escrevem sobre você? Leio, eu adoro a leitura pontual. Eu acho bacana. Eu não sou um cara que lê muito livros extensos, a não ser livros que tratem mais ou menos da minha carreira. Eu gosto de muita biografia de grandes atletas, de pessoas que tiveram sucesso na sua profissão. E gosto muito ainda de ler o jornal. Jornal. Eu também, eu também. Sujar a mão. Jornal também, eu também. Somos iguais. Acompanhar, né? O dia a dia. E eu não... Do fundo do coração, assim. Se não me incomoda, já não me incomoda mais. E te dou um grande exemplo, porque o Wagner tá aqui do lado. Nosso último título foi a Copa Sul-Americana, né? Meio tempo. E o Lucas... Meio tempo, é. E o Lucas... Eu tava lá. Foi o grande jogador pra mim na Copa Sul-Americana. Já vendi. E nesse dia também. E nós tivemos vários exemplos de jogadores que foram negociados e nos últimos meses de contrato não eram mais o mesmo atleta, né? Coisa que o Lucas demonstrou totalmente o contrário. E na hora que nós recebemos a taça, eu pensei, puxa, vai ser... Esse menino tá indo embora. É o último jogo dele pelo São Paulo, né? Eu queria fazer alguma coisa por ele. E na hora que entregaram a taça, na hora de levantar a taça, eu botei a faixa de capitão no braço dele. Eu lembro. Dei a taça pra ele. Pra que ele pudesse ter essa honra. Eu disse, olha, lá na França, acho que você não vai ser capitão tão cedo, né? Então, que você tenha... Ganhar título, eu sabia que ele ia. Mas não vai ser o capitão tão cedo. Essa é a resposta pra esses críticos que falam que você não pensa no coletivo. Talvez seja uma resposta meio imediata, assim, né? De coisas... Recente, né? De acontecimentos. E... Mas eu não digo, não. Eu acho que a gente que trabalha publicamente, você tá sujeito... Tá sujeito a este vídeo. E se não fossem os críticos, também ninguém rebateria. E eu acho que é assim que se vende, que você tem que compreender como, infelizmente, a mídia funciona dessa maneira. Tudo bem. Ó, encerrando a pergunta mais... Bom, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu adorei essa conversa. Essa conversa aqui pra mim, que eu amo o futebol. Achei bárbaro a gente falar sobre o tema profissão futebol. Porque com a fama e os valores de contratos e salários que nós ouvimos por aí, é normal que muita gente queira ganhar a vida jogando bola. Esse estímulo as pessoas têm pra caramba. O jovem imagina, é o melhor caminho que eu tenho pra ficar rico. E não é bem assim. Estudar e estar preparado pra outra profissão é importante. Porque se a bola não der certo, se você não tiver nada na cabeça, você vai pro caminho errado. Você pode conhecer os jogadores brasileiros que mais faturam e rever esse programa através do rm7.com barra justos. Boa noite. Até semana que vem com um novo tema. Obrigado. 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 Obrigado.